Oração da noite para sua proteção e descanso. Amém. Boa noite a todos, queridas e queridos amigos do canal Orações Espiritualistas. Esperamos que você e sua família tenham passado um dia muito abençoado. Tenham uma excelente noite. Ficamos muito alegres em receber você para a nossa oração da noite de hoje, 21 de agosto, quarta-feira. Amado grupo, vamos elevar nossos pensamentos ao Senhor, expressando toda a nossa gratidão e fé. Nesta noite, vamos pedir a Deus para que todos os lares e famílias sejam protegidos e fortificados. É uma alegria habitar em uma casa feliz, com uma família harmoniosa e alegre. Rogamos ao Senhor, para que suas bênçãos estejam presentes diariamente nas nossas casas, protegendo nossos familiares, nos ajudando a viver com união e harmonia. A sua ajuda é muito importante, pedimos que se inscreva no canal, e envie esta oração para outras pessoas, muito obrigado pela cooperação. Amigas e amigos, é com muita gratidão, que rogamos ao Senhor para que todos os lares, sejam protegidos e abençoados. Nossa casa, é o espaço em que convivemos com nossa família, e entes queridos. Por isso pedimos ao Senhor para sempre proteger e abençoar nossa casa. É uma grande dádiva, termos um lar amoroso e feliz, para o qual retornar após um longo dia de trabalho. Obrigado, Deus, por esse lar abençoado. Senhor, cubra o nosso lar com suas graças, proteja todos os habitantes desta casa, ao saírem e quando chegarem. Que só entrem em nosso lar, pessoas amigas e bem-intencionadas, que venham trazer paz, ajuda e alegria. Que a convivência, com os vizinhos, seja pacífica e harmoniosa, e todos se respeitem, e se ajudem no que puderem, para que todos, consigam viver felizes, em seus lares. Também pedimos, por todos os bichinhos de estimação, que nos fazem companhia, e nos amam, de forma tão pura. Amém. Grupo amado, ore com fé e gratidão, ao anjo da guarda. Santo anjo da guarda, meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz de vosso amor. Dos perigos, livrai-me. Do mal, libertai-me. E nos momentos de angústia, consolai-me. Durante o sono, velai sobre o meu descanso. Não deixais o mal de mim se aproximar. Sob as asas do seu amor, possa meus sonhos habitar. Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo. Afastai também as tentações. Para que minha alma tranquila. Descanse sem aflições. E que no alvorecer de um novo dia. Eu acorde feliz, e restaurado. E seja para o mundo. Testemunha de ser sempre, por vós amado. Senhor Deus de bondade, Nesta noite quarta-feira, Venho diante de ti para agradecer todo o bem que realizastes neste dia de minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, Pelo alimento à minha mesa, Pelas pessoas que amo. Quero agradecer também pela graça do trabalho, Dos estudos e de todas as atividades diárias. Eu bem sei, Senhor, Que trabalhar é colaborar com teu plano de amor e serviço a toda a criação. É também a forma que tenho para garantir o pão de cada dia para mim e minha família. Eu te peço que olhes com carinho para todos os desempregados e desempregadas. Que eles com a tua graça e a nossa colaboração encontrem um trabalho digno e suficiente para suplir suas necessidades. Abençoe os aposentados e aposentadas por todo o trabalho bonito que realizaram. Por intercessão de São José Operário, Protege a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso Irmão, Na força e na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Aquele que habita, no esconderijo do Altíssimo, À sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, O meu refúgio, A minha fortaleza, E nele confiarei. Porque ele te livrará, Do laço do passarinheiro, E da peste perniciosa. Ele te cobrirá, Com as suas penas, E debaixo das suas asas te confiarás, A sua verdade, Será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, Nem da seta que voa de dia, Nem da peste, Que anda na escuridão, Nem da mortandade, Que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, E dez mil à tua direita, Mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, E verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, És o meu refúgio, No Altíssimo, Fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos, Dará ordem a teu respeito, Para te guardarem, Em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, Para que não tropeces, Com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, Calcarás aos pés, O filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, Também eu o livrarei, Pô-lo-ei em retiro alto, Porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, E eu lhe responderei, Estarei com ele na angústia, Dela o retirarei, E o glorificarei. Fartaloei com mongura de dias, E lhe mostrarei a minha salvação. Querido Deus, Aqui estou, O dia terminou, Quero orar, Agradecer, O meu amor eu te ofereço, Te agradeço, Meu Deus, Por tudo que tu, Meu Senhor, Me deste. Guarda-me a mim, A minha família e aos meus entes queridos, Muito obrigado, Meu Deus, Por tudo quanto me deste, Dás e darás, Amém. Em teu nome, Senhor, Descansarei tranquilo, Assim seja. Meu Pai, Agora que as vozes silenciaram E os clamores se apagaram, Aqui ao pé da cama Minha alma se eleva a ti Para dizer, Creio em ti, Espero em ti, Amo-te com todas as minhas forças. Glória a ti, Senhor. Deposito em tuas mãos a fadiga e a luta, As alegrias e desencantos deste dia que ficou para trás. Se os nervos me traíram, Se os impulsos egoístas me dominaram, Se dei lugar ao rancor ou à tristeza, Perdão, Senhor, Tem piedade de mim. Se fui infiel, Se pronunciei palavras vãs, Se me deixei levar pela impaciência, Se fui um espinho para alguém, Perdão, Perdão, Senhor. Nesta noite, Não quero me entregar ao sono Sem sentir sobre a minha alma A segurança de tua misericórdia, Tua doce misericórdia Inteiramente gratuita, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, Porque fuste a sombra fresca Que me cobriu durante todo este dia. Eu te agradeço porque, Invisível, Carinhoso, Envolvente, Cuidaste de mim como uma mãe, Em todas estas horas. Senhor, Ao redor de mim tudo já é silêncio e calma. Envia o anjo da paz a esta casa. Relaxa meus nervos, Sossega o meu espírito, Solta as minhas tensões, Inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, Enquanto eu me entrego confiante ao sono Como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, Descansarei tranquilo. Assim seja. Mentalize suas causas e escreva o seu pedido de oração nos comentários. Dedique agora alguns momentos para meditar com o Senhor. Vamos orar agora por proteção e graças. Em nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, E ao Filho, E ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Mantra de quarta-feira. Eu sou grata por tudo o que tenho, E por tudo o que está por vir, Que me fará cada vez mais próspera. Assim seja. Permaneça conosco em oração, Deixando o seu like, Se inscrevendo em nosso canal, E compartilhando esse vídeo. Obrigado por orar conosco, Que o Senhor te abençoe, E aos seus afetos, Agora e para sempre. Amém. Amém. Amém.